Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteiria. Eu sou o Rodrigo CB e no vídeo de hoje nós vamos acompanhar um grafite que eu fiz usando técnicas de doodle grid. Se liga aí. Galera, como eu já falei em outros vídeos aí, a gente tá com o código Pix aqui do canal pra quem quiser ajudar, beleza? Você vai ser um apoiador aqui direto do canal pra gente continuar fazendo os nossos trampos aqui, continuar trazendo essas dicas pra vocês. Ajuda bastante a gente a comprar um material que a gente não tá com nenhum apoiador de tinta aqui no canal. Então toda tinta que vocês veem a gente usando aí nos vídeos do canal, eu mesmo que compro aqui, é com o nosso recurso. Então você pode ser um apoiador do canal ajudando através do nosso código Pix. E uma forma que você tem também de se ajudar e nos ajudar também é adquirindo o nosso curso como grafitear.com Porque você vai tá adquirindo um compacto aí de todo o meu conhecimento em todo esse tempo trabalhando com grafite. Foi um curso que eu preparei com muito carinho, são várias aulas, são muitas horas de aulas aí e ainda tem três aulas bônus. E se você quiser saber mais sobre esse curso, o link vai tá aqui, tem um link de desconto aqui pra vocês no comentário fixado. E o link também aqui na descrição do vídeo. Pode entrar lá que tem uma equipe no horário comercial totalmente à disposição aí pra tirar todas as dúvidas de vocês. Beleza? Aproveita que o link de desconto tá dando 25% esse mês. Aproveita lá como grafitear.com, é só clicar no link que tá aqui na descrição. Essa pintura que vocês vão acompanhar no vídeo de hoje foi feita na minha antiga universidade. Pra quem não sabe, eu fiz tecnologia da informação. É um pouco diferente da área que eu atuo hoje. Mas eu fiz em 2010 esse curso. E hoje esse é o núcleo da Faeterge Petrópolis, é o núcleo da UERJ aqui na cidade. Que tem uma estrutura computacional muito boa e eles estão montando novos laboratórios lá. É um espaço bem bacana e eu fiquei muito feliz de ser convidado pra pintar justamente o Santos Dumont. Que viveu aqui em Petrópolis, inclusive eu já ilustrei um livro sobre ele também. O Santos Dumont viveu aqui na cidade, então tem várias homenagens a ele aí em vários pontos da cidade. E eles me convidaram pra pintar esse painel por lá também. Eu decidi fazer essa técnica de doodle grid, mesmo já sabendo todas as proporções do Santos Dumont. Eu já desenhei ele várias vezes, então eu consigo desenhar ele muito facilmente. Mas eu fiz essa técnica até pra mostrar um pouco mais pra vocês. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino detalhes sobre essa técnica. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês acompanharem. Assistam aí também esse vídeo. E que eu conto um pouco mais de detalhes sobre como faz essa técnica, né. Mas aqui vocês vão conseguir acompanhar também um pouquinho aí de todo o processo. Eu espero que vocês gostem aí do painel. Foi feito com muito carinho e eu particularmente gostei muito do resultado. Ah, e antes de ir, não se esqueça, deixe o seu like nesse vídeo aqui que ajuda pra caramba, gente. Comenta qualquer coisa aqui, dá um boa noite, boa tarde. Ou pode dar ideias aí de novos vídeos pra gente estar trazendo os temas pra vocês. E se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Porque o canal tem crescido bastante e eu sou muito grato a vocês por esse crescimento. Sou muito grato a quem acompanha o nosso trabalho, quem gosta aí das explicações que a gente traz pra vocês. E eu fico feliz demais com o feedback de todos vocês. Tanto aqui quanto lá no nosso Instagram também, arroba canal grafiteria. Então continue curtindo o nosso trabalho aí. Eu agradeço demais a todos vocês que estão com a gente sempre. Beleza? Agora sim, vamos pro vídeo e aproveitem aí. Tchau. 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 Tchau.